Os idosos do Lar dos Velhinhos receberam os 43 alunos do Galpão das Artes para uma tarde especial. Houve apresentação de dança. Os alunos também cantaram e tocaram grandes sucessos da música sertaneja. Música que agradou e trouxe boas recordações aos internos. Nós estamos no terceiro ano do projeto. Esse é um projeto que tem um apoio direto do DME com a ajuda da prefeitura também, que nos apoia, mais algumas empresas. E estamos aí já com o terceiro ano de trabalho, já estamos no meio do ano. Essa é a segunda apresentação nossa, vamos fazer mais quatro no decorrer do ano. E até agora está dando tudo certo. E até hoje está dando tudo certo. Música que Signal E aí E aí E aí E aí Obrigado.